Gente, olha só, antes de começar realmente aqui o vídeo, aconteceu um pequeno acidente aí com o Mr. P, tá? Ele tá um pouquinho mal só, nada demais, tá bom? Nada demais, ele tá mal bem a cara dele, que tá saudável. E ele virou o Mr. P robótico. Ele virou de robô também agora. Ô, que é isso aí? Olha lá, meu porcão seguindo a menina ali, ô menino, chega aí, velho, vou te ajudar. Eu tô mó curado, eu realmente achei que ia chover pouco aqui, hein? Vai lá, caia lá, desce lá, rapazão, vem cá, não, vem cá. Vem cá que o Mr. P hoje tá bravo, gente, tá? Eu vou tocar no assunto com você aqui, sério, velho, com vocês aí, algo muito sério mesmo. Tipo, velho, de parte do coração, velho. Se eu falar pra vocês que eu quase caí, vocês acreditam? Socorro, ai! Tá, né? Deu ruim, pelo visto. Antes de eu falar, gente, o que está bem claro aí pra vocês. Cara, sim, essa esquema, não tem jeito, não tem jeito. Ó, deixa eu ver, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? E, gente, eu vou falar algo que, velho, se eu não falar isso, não vai começar o vídeo, tá? Hoje é mais um dia de porco. Até vai, morro, dessa hora. Já usa meu código como apoiador aí. Assim que vocês forem comprar Roblox, é só vocês irem lá e colocar em Party Blox. Pronto, assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Alexa, quem é melhor, o cachorro ou a coelha? Desculpe, não tenho certeza a respeito disso. E aí, George, beleza? Você tá bem, cara? Por que você tá com essa cara de bravo aí, como se alguma coisa ruim fosse acontecer? Eu acho que nada de mais vai acontecer com o Mr. P, não, que ele é um cara muito forte, sabe? E aí, velho, beleza? Vem cá, rapidão, vem cá. Vou fazer uma pergunta pra ele aqui, gente, ó. Você gosta do Doug? Você gosta do Doug aí? Fala a verdade pra mim. Você gosta do Doug? Se você gosta do Doug, me dá uma resposta aí, rapidão, velho. Tô esperando aqui a resposta. Ô, mano, quero uma resposta, pô. Ô, pera aí, pô. Preciso me bater, não. Preciso me bater, não. Ô, ele quer me pegar, gente, ó. Ô, pelo amor de Deus, velho, o Doug é tão idiado assim, gente, sério mesmo? Acho que você conhece o Doug, né, que é o cachorro. Eu fiz um vídeo sobre ele ontem, né, no caso, que era pegando o fantasma dele. Eu consegui pegar e não consegui pegar. Foi basicamente isso. Eu consegui pegar, gente, porque eu mostrei um trecho, né, no início do vídeo. E muita gente não viu, achou, pulou ou alguma coisa do tipo, que não é possível, né, velho? Eu peguei o fantasma, só que depois eu não consegui pegar de novo. Eu fiquei três ou quatro horas seguidas tentando pegar o fantasma dele sozinho no mapa VIP e não dava certo, entendeu? Então é isso que eu quero prestar pra vocês. E já pegaram qual frasco que pegaram aqui? Que eu vou tentar passar esse mapa aqui agora, velho. Ah, falta ver. Ô, agora eu me assustei real, velho, real. E continuando no que eu tava falando aqui, né, gente, por que que o Doug é tão odiado, cara? É sério mesmo, gente, sério mesmo. Vou falar a verdade pra vocês. Quando eu posto um vídeo sobre a Bunny, beleza, não, nossa, incrível! O Doug, velho, ninguém gosta do bicho, velho, ninguém gosta, todo mundo odeia ele. Não é nem isso, gente, tá? Eu gosto dele, não é que eu odeio, mas eu prefiro a Bunny, é claro, né? Prefiro a Zizi, o Pony e tudo mais. Mas ele faz parte da história, só que o criador, gente, diferente de todos, o criador, ele não impôs tanto ele na história, né? Não colocou ele tanto a fundo na história. Então, muita gente costuma mais ver, tipo assim, ó, a Bunny nos capítulos participando mais das histórias, a Zizi, o Pony foi mais interativo, o Doug, ele não falou tanto, não participou tanto do nada na floresta, ele só tomou parada e morreu, simples assim, cara. Isso que foi um vacilo com ele, né? Foi triste, mano. E eu já vi vários comentários. Ah, eu não gosto do Doug. Mano, coitado, velho. É sério mesmo, gente, se vier um capítulo 13 aí, ou sei lá, uma parte 2 de Pig, com certeza, tipo, dou toda a certeza pra vocês de que ele nem vai aparecer, ou vai aparecer pouca coisa. A gente nem conhece o Doug direito, pra falar a verdade. É sério, a gente nem conhece ele direito, a gente sabe nada sobre ele, de quem que ele é amigo a gente sabe, né? Do Polly lá e tudo mais, eu acredito que seja, não sei. Até que conhecemos, mas não foi tanto assim, igual o Bunny, por exemplo, né? A coelha lá, a gente tinha meio que uma, né, uma ligação a mais ali. Ela nos ajudou, morreu pra nos salvar, fez de tudo pela gente. Agora o Doug, ele foi mais ausente, né? Foi aquele personagem que apareceu no capítulo 2, que a gente fugiu, e no 3, acabou ele, acabou, velho. Tipo, 2, 2 só. E nem falou muita coisa, viu? E nem aconteceu nada com ele, praticamente. Esse é um dos motivos pra não gostarem tanto dele, né? Eu acredito que o criador, ele deveria dar mais atenção pro Doug. Ou retirar ele de vez, cara, sei lá o que acontece. E não tirar, tipo, ah, gente. Mas tipo assim, ele não apareceu mais nas histórias, sabe? Tipo, só tá lá no capítulo da floresta, que eu acho que é o 3, é? É o 3? Nem lembro. Eu não, não faço ideia. Mas eu sei que o capítulo da floresta tá aparecendo pra vocês aí, tá? E o que acontece é que... Na minha cabeça é isso, gente. Se chegar um capítulo, ele não vai tá nele. Não vai aparecer jeito nenhum. Poucos deles vão aparecer, é claro, né? Pouquíssimos. Ô, palhaço, o que é isso aí? Ô, palhaço! Sai daqui, velho, ó. Olha lá, gente, ó. Eu sou um traidor. Eu sou um traidor. Eu sou um traidor. Eu sou um traidor. Ô, mina, mas tu é ruim, hein? Mas você é muito ruim, mina. Pelo amor de Deus. O que aconteceu ali, gente? Ela atirou ali. Ela tava com o olho no peixe, eu tô no gato e atirou. E aí, beleza? Aí, pega aí pra você. Ah, não, não acredito que eu fiz isso com a coitada, mano. Ela não passou, velho. Meu Deus. Ela não passou no capítulo, velho. A porta aberta, mano. Eu fiz o bicho pegar ela. Que dó, velho. Meu Deus. Agora não sei o que aconteceu, não. Por que que ela ficou ali, né? Será que tem mais alguém aqui pelo mapa? Acho que tinha, viu? Eu tinha visto o movimento, mas vou lá perto da porta pra não deixar ninguém passar. Ali, mais um. Não, volta aqui. Volta aqui, nem vai. Nem vai porque você vai ser capturado. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, mina? Vai lá, mina. A mina não quis abraçar ele, gente. Infelizmente, ela não quis abraçar ele. Ó, tem alguém ali, hein? Tá dançando, ó. Não, tá dançando, não. Tá pulando. Será que ele tá fazendo ali, velho? Meu Deus do céu. Tá muito lagado, coitado. Vem cá, carinha. Vem cá, gente. Sério, eu vou exterminar o máximo de pessoas possível aqui. Vou pegar por aqui, gente, ó. Vai, vai, Pig. Pega o cara, Pig. Pega o cara. Pega o cara, Pig. Pega o cara, Pig. Vem cá. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, pega ele, Pig. Vai, vai, vai. Meu Deus. Quase, 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 quase. Caraca, velho. Não! É, eu mereci. Eu mereci. Tá. Essa eu mereci. Mas, gente, eu quero que vocês realmente comentem que vocês já saem do dog. Se vocês querem que introduzisse mais ele na história. Porque não vai ter como, gente. Todo mundo é um zumbi já. A coelha é um zumbi. Ninguém sabe se descobriram a cura ou não. A gente não sabe ainda sobre ao certo disso, entendeu? Só vê o pônei na floresta e tudo mais. Aquela parte que o criador mostrou. Um trechinho, um spoilerzinho de como seria. E tá no mapa de neve, né? Só que aí que tá. Será que a cura já foi descoberta naquele capítulo ou não? Ou que alguma coisa desse tipo aconteceu? Não sabemos. Eu não sei. Não faço ideia. É simples assim, cara. Eu realmente quero que vocês dessem o palpite. A cura já chegou ou não, véi? É a mesma coisa aqui, né? Na vida real também. Nós estamos decididos a saber o que aconteceu, né, véi? Cadê a cura? Cadê a cura? Eles não escolheram o traidor, né? O modo traidor. Agora o Mr. P. Ele tá muito bravo. Ó lá, ó. Tá muito bravo. Ô, meu Deus. Esse gesto de bravo foi incrível, hein? Ou eu que sou muito grande ou eles que são muito pequenos, véi? A mina tá voando aqui, ó. Sou do tamanho dela. Ô, Karim. O que tá acontecendo aí, Karim? Fechei a porta. Fechei também. Ó. Fechei também. Abri também. Fechei também. O cara nem sabe o que fazer. Mas agora eu vou vacilar, gente. É sério. Você vai ver só o que eu vou fazer com eles pra eles deixarem de ser ruim. Não é possível, cara. Porque eles pegaram e nos colheram o modo que eu queria. Ó o Pig vindo, hein? Fica vendo. Eu vou fazer chover porco. Você vai ver só. Vai, pega a menina. Pega a menina. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Quero muito trollar eles, véi. Vem cá, vem cá. Vem cá, porco. Porco, vem. Vem, porco. Aqui, aqui. Ele quer trollar, tá vendo, gente? É estranho, viu? Ó a menina, menina, abraça aí, menina, ó a menina. Ó a menina, abraça aí. Assim que ela vir, gente, eu vou fechar, ó. Fechei. Abri. Deixa eu ver se ela já vem. Ó ela vindo, ó ela vindo. Ó ela vindo. Ó ela vindo, gente. Ó ela vindo. Eu sou muito vacilão. Eu sou muito, muito vacilão, véi. Quase morri aí, hein? Não gostei dessa parte aí, não. Vem cá, vem cá, porco. Porco. Vem cá, rapidão. Ó, tem gente lá em cima, gente. Ó, passaram lá na tábua já, ó. É isso, boa, garoto. Vai lá. Não, vai lá. Pula mesmo, pula. Não, pula mesmo. Beleza, beleza, ok. Eu vou ter que trollar mais um, gente. Não tem como, viu? Eu vou ter que trollar mais um, ó. Tipo esse carinha aqui, ele vai fugir pra cá, ó. Eu vou fechar a porta. Não, não, é, não. É, ele tá de brincadeira, né, com o porco. Ele quer ficar brincando com o porco, pelo visto. Então, beleza, vem cá, porco. Ai! Véi, eu sou muito burro. Eu estou muito bravo. Muito bravo. Vocês não tem noção da minha raiva. Eu vou descontar em todo mundo nesse servidor. É sério, cara. Vocês vão ver só, hein. Sabe uma coisa que eu percebi? Que esse braço do Mr. Pinto é desproporcional, né? Ó, eu estou muito bravo. Agora eu sou um cientista, meu irmãozinho. Vocês seguram eu agora, hein, que, véi. Chega a tua zaroia aqui. Tanta raiva. E eu fui solto. Eu sou um bicho, tá? Véi, não, vou morder todo mundo, véi. Vou morder primeiramente esse cara aqui, ó. Ué, como que eu não consegui pegar ele? Não, beleza. Não. Beleza, beleza. Agora ele corre mais rápido que eu, é? Agora ele é atleta. É isso. É um atleta. Não, peraí, véi. Eu vou ter tanto orgulho de te pegar, você não tem ideia. Deixa eu pegar outra pessoa ali rapidão. Ô, você se sai. Como assim? Não me pegou? Por que que ele não me pegou, gente? Eu estou de boa ainda, ó. Meu Deus, eu buguei o pônei, mano. Eu literalmente buguei o pônei. O cara só fica dando a volta lá, gente. Brincadeira de criança. Véi, sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Agora você está no ruim, hein, véi. Agora vocês se deram mal, não é mesmo? Deixa eu pegar lá quem está aqui em cima aqui. Na verdade, eu vou dar a volta, porque eu acho que ele deve estar saindo do outro lado já. Que mentira! Não, para eu parar, véi. Não, eles são muito lagados, véi. Que carinha lagado, meu amigo. Que lag é esse, véi? Parabéns pelo lag, viu? Parabéns. Toma, peguei! Toma, peguei, otarão! Pode ser deixado de ser ruim. Não é possível que ele corra a vida toda, não, né, gente? Pelo amor de Deus, véi. Nem sabe nem dar um olé ali, véi. Agora ele tomou que eu nem vi. Ó, tem mais alguém por aqui por cima, hein? Não acabou ainda, ó lá. Fica assim agora, é? Vai ficar assim agora, escondida aí. Vai ficar escondida para sempre, ó. Vou até chegar aqui na brecha aqui, gente, ó. Para não deixar ela passar. Porque essa menina é dessas, né? Ela quer atravessar a parada ali sem poder. Coitada, mano. Meu Deus, véi. Ó, tem um carinha ali embaixo, hein? Olha lá ele passando lá, meu serviçal pegando ele. Pega ele! Isso, boa serviçal. Isso aí, véi. Isso aí, né? Que eu sou o rei aqui, abaixo do Mr. P, é claro, né? Mas então esse foi o vídeo para vocês, gente. Espero que tenham gostado. Seriamente, comenta aí o que vocês acham do dog. Você gosta do dog ou não? Comparação do dog entre a Bunny. Qual é o melhor, entendeu? Claro que vai ser a Bunny, mas é só para descontrair aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.